Eu não sei o que tô fazendo aqui Achou que vou me arrepender Mas agora eu já me inscrevi Então vou ter que correr Never gonna give you up Never gonna let you down Never gonna run around I hurt you Never gonna make you cry Never gonna say goodbye Never gonna tell a lie Desert you Acho que eu inverti tudo Seguinte, senhores, bem-vindos a mais um vídeo no canal do Turc Hoje a corrida é em oval, hoje a corrida é em Charlotte Hoje a corrida é de NASCAR Hoje a gente tá entre os Rednecks E meu amigo, o negócio aqui é violento Eu tava num practice agora há pouco E o xingamento rola solta E a ofensa rola solta E coloca a mãe no meio Porque a sua mãe tem bigode Sua mãe não é seu pai Opa E a gente vai ter que sobreviver a tudo isso E tentar Ai Tentar fazer alguma coisa decente aqui São 23 ou 24 voltas em Charlotte Setup fixo Esse aqui é um carro da... Como chama? Arca? Arca é Series? Não sei, é algum modelo antigo da... Da NASCAR Não sei, não entendo nada E vamos pro practice já O bom é que não tem... Cara, eu não entendo nada que esse povo fala Setup fixo Isso já ajuda Afinal, né É só virar pra esquerda Olha que tranquilo que é Até pra sair dos pitos o carro é tranquilo Eu aposto que eu não duro Nem cinco voltas Mas Domingo à noite Friozinho Nada pra fazer Uh, meu pai do céu Vamos passar nervoso, né? Por que não? Coloquei o volantão de NASCAR daqui Vamos lá Jesus amado Me ajuda aí Vambora Primeira volta lançada Pneu frio ainda Toma muito cuidado Eu sou carro número 3, cara Eu tenho 1.100 de AI rating No oval Eu sou o carro número 3 Ah, meu Deus do céu Vambora Última volta Não dá nem pra aquecer o pneu isso aqui Ok, tô indo bem 1.30.4 É a minha melhor volta até agora Tá bom Não, 1.30.4 Era a minha optimal 1.30.6 Foi a minha melhor volta agora Aqui Já tô em sexto Sétimo Nono Tá bonito, hein? Tudo bem Eu tô atrás do Carson Zeebard E do Larry Edge Tem nome mais headneck que Larry Edge Tá bom Vou colocar um negócio aqui Do Partido Democrata Acho que eu não duro Eu não duro a volta de apresentação Recomendo um vídeo Que o pessoal do Top Gear Sabe o Top Gear Que faz aqueles vídeos de carro Que eles fizeram andando Cara, no interior de algum estado Extremamente republicano Com algumas faixas De apoio a Hillary Clinton De apoio a casamento gay Nossa Mas é bizarro Eles tem que sair correndo Porque acho que até tiro Eles tomam Não tiro neles Mas acho que tem tiro pro alto Tem que jogam pedra O negócio é absurdo Enfim Estamos em Charlotte Charlotte é onde? Carolina do Norte? Não sei Tenho vontade de assistir uma corrida da NASCAR Acho animal Acho NASCAR animal Um tipo de automobilismo Que não tem em lugar nenhum do mundo Às vezes as coisas são chatas Mas em todo lugar Às vezes as coisas são chatas Então Isso não interfere em nada Vamos dando voltinhas aqui Não tem problema nenhum Deixa eu ver quanto tempo falta pra acabar Muito tempo, né? Tem que ser mais rápido Ah, falta um minutinho só Tá bom, é rapidão Como eu disse São 23 voltas Em Charlotte O que deve fazer a corrida durar 15 minutos O que é bom pra mim Porque 15 minutos é o ideal Como eu disse já algumas vezes Mais do que isso Eu faço cagada Então eu consigo andar Eu consigo disfarçar Que eu sei pilotar por 15 minutos O cara chamando Que esse servidor aqui é rápido Meu amigo Não sei o que te dizer De modo geral Se você não se envolve em acidente Pelo menos um top 10 Dá pra conseguir O meu medo é que eu vou largar Exatamente na metade do grid Então tem maluco pra todo lado E eu também não sou lá muito Muito Equilibrado Quando diz respeito a Nascar, né? Então a gente tem probleminhas Não sei Não sei Divertir O que a gente tem a perder? Qualify 5 minutos Ah, são 35 voltas Por que eu achei que era 20 e tantas voltas? Oh, meu Deus 35 voltas 35 voltas Meu querido Nossa, o carro sai assim? O que é isso? Nunca vi Tá aí 200 anos que eu não corro em oval na Nascar Geralmente Eu só faço alguns treinozinhos Porque eu não tenho todas as pistas Então Abaixando o som Sim, tá bom Eu não tenho todas as pistas Muito baixo E aí que Eu só corro quando Quando eu tenho alguma Só treino quando eu tenho alguma E quase nunca corro Porque acabo perdendo a vontade Se tiver que frear, por exemplo Eu não sei frear no Nascar É terrível frear no Nascar O carro é totalmente torto Tem um Thiago aqui, ó Thiago Montes Será que ele é Brasileiro? Não sei Tá largando bem Tá largando lá na frente Contra o Dylan Weaver Wayne Glazer Ida Miller Carlson Zibart Tá na minha frente E o Larry Ed Tá atrás de mim Lee R. Watson Esse ganhou o nome De mais redneck Eu sou caipira Então também Eu posso falar dos caipiras americanos Porque eu sou caipira Brasileiro Interior De São Paulo Divisa com Minas Gerais Aqui é Dupla sertaneja Antártica gelada E Queimada de cana Vambora Vamos, queridão Ah, meu Deus Vamos lá Não sei se eu saio em segunda Se eu saio em terceira Fila de fora Fica atrás do carro 23 Acho que é esse aqui Vamos lá 35 voltitas Meu Deus Não vou falar muito Durante a corrida Eu fico tenso Nos ovais Minha mão já fica Já fica querendo Segurar o volante Com muita força Começa a ficar cansado O pescoço dói É agora Eu tô atrás do carro 23 Ah, tá Fico com que permanecer Atrás do carro 23 Dex E aí Vamos Cuidado que o pneu Tá extremamente frio Opa Esse carro Esse 23 aí Tá meio Animado Uh, primeira volta Falta 31 34 Meu Deus do céu Ninguém bateu ainda Minha chance é só Se alguém bater Uh Nossa Problema de conexão Ali na frente O problema Vai ser quando os pneus Começarem a acabar Ih Esse carro aí Tá foda Tá foda Tá foda Quando que são Toda zoada Meu Deus Opa 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 E aí E aí vai E aí vai Opa, 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 opa Ai Ah, que beleza Essa senhora Meu Celular começou a tocar Bom, sobrevivemos aqui Jesus amado Feio de todas as posições que eu tinha ganho praticamente Tudo bem Vamos ver o que acontece Tá bom, por enquanto assim Não foi erro meu, né? Foi um excesso de prudência que eu tive ali Depois um probleminha Um probleminha técnico aqui na minha Na minha residência Nos meus equipamentos E... Estamos, estamos Tá bom Tá chegando Tô chegando no Wayne Glazer Vixe, esse aí tá bom, hein? Tá enxergando bem, querido Meu Deus O pneu vai começando a desgastar já E aí eu tenho um problema sério Porque eu não sei lidar com o pneu desgastado Esse número 7 Ele tá mais rápido que eu Opa Opa Tem que tirar muito mais o pneu Principalmente nessa curva 2 aí Porque o carro tá desgarrando já nela Bem feio ali O máximo que eu dei de volta a seguidas Foi 10 voltas Fazendo um practice antes Nossa, o cara tá... Opa Eu achei que ele ia me passar por fora ali Mas ele foi lá no muro Ô, queridão Eu tô na posição bem dinástica aqui Com o braço bem Bem contraído Eu gosto de Simular O que dá pra simular assim Inclusive a posição De sentar do piloto Quando é possível, né? Não dá pra simular um carro de Fórmula 1 Porque você fica quase deitado E eu não tenho um cockpit pra isso Se vocês quiserem mais corridas de NASCAR Fala aí nos comentários Que eu gosto bastante de correr de NASCAR Se tiver interesse A gente pode tentar Fazer um campeonato aqui do iRacing E no iRacing O único lugar que tem NASCAR Corridozinho ovais decente É no iRacing Nos outros não dá nem pra brincar Porque é totalmente bizarro a física Tá pegando contato ali Opa, olha ali na frente Olha a bosta Olha a bosta Ai Sempre tem, né? Sempre tem dessas Se eu não fizer nenhuma cagada Eu acho que eu termino em 11º Pelo menos Porque o Nicholas ali Tá chegando em mim de novo Mas depois dele Não tem muito mais gente não Metade da corrida Meu Deus Opa, oitava posição Muito bom Essa primeira curva aqui É mais tranquila Olha, tem um pedaço de carro Esses carros andando na pista de rolagem Ali é um perigo Porque O NASCAR Esse O NASCAR equipado aqui É setado aqui Pra pista oval Não dá pra andar em pista Em área plana Porque eles são terríveis Aí, ó O cara pode subir sem querer Pra parte da Da pista E aí já Eita Já vai ser difícil aqui Fica aí, queridão Fica aí, vai Fica na sua, hein Obrigado Ele deve tá com um pneu novo Deve ter ido pros pits Tá com um pneu novinho Vai passar Que não um foguete Pra cima de mim Mas tudo bem Porque tá Voltas atrás Aí Deixei O Nicolás Ristel Tá chegando em mim Tem muito que eu posso fazer Eu não sei Não sei lidar com o pneu Pneu gasto Nossa, olha a diferença Que o pneu novo faz O cara passou por fora Ali como quis É muito diferente Um errinho que você dá Escapar Vai pro muro Aí já era Aí o carro fica todo comprometido 23 voltas Faltando 12 Tem um treto ali na frente Meu problema é essa curva 2 É aqui que eu erro O Nicolás chegou de novo Chegou de vez Agora Opa Meu Deus Que que é isso Acelerei antes Droga Hora de chega Sinto que ele tá só me cozinhando Ali Ele errou Perdeu o tempo ali Tá ficando pra trás Ó O O O O sétimo passou O outro ali Eles tão brigando Quem sabe sobra alguma coisa Pra nós 1.4 Atrás dele Bastante ainda Mas Enquanto tem volta Tem briga Inclusive Olha que cagado Nossa Lá em cima Terrível 0.2 Agora ele chegou de verdade E aí O que que eu faço Agora Uh Ele não tá tão lento Assim Ligar por dentro Ai meu Deus Ai meu Deus do céu Ufa Ai ele passou O Nicholas passou ele logo Também Cara Dá pra passar esse Christopher Hein 5 voltas 5 5 voltas Vamos tentar Provavelmente vai ser aí que eu vou bater Né Então Foi bom conhecer vocês Um pouquinho Vamos usar o vácuo dele aqui Uh Começa a ficar atrás O vácuo atrapalha Cara O vácuo fica muito frontal Saindo de frente Essa dinâmica de corrida Que eu não tenho muito A gente vai aprendendo Ah Meu Deus do céu Uh Sétima posição Ele subiu muito Ah Que beleza Olha a bosta Eu vou te falar Pela Bandeira branca Eu tive que tirar o pé Não teve jeito Aí ele veio com tudo Atrás de mim Fazer o que? Tá bom Terminar em oitava Era pra ficar em sexto Cara Nossa Nossa Que droga Vai dar bosta Na frente ainda Quem sabe Apareceu aquele retardatário Lá Se não fosse ele Daria pra passar Mas Tá bom É isso aí Oitava posição Nascar Cara É tenso o tempo todo O tempo todo Porque Se a dificuldade Não tá no traçado Em si Que em tese É só um oval Mas não é só um oval Porque Olha que legal O foco já é difícil Não é só um oval Porque tem muitas características Tem bump Tem parte que tem mais aderência Tem parte que não tem tanta aderência O jeito que você faz uma curva Não é o jeito que você vai fazer a outra Tem a questão da dinâmica do pneu Que vai se desgastando muito Durante a corrida Mas tem um fator que Que é Impossível replicar nas outras categorias Que é o fato de ter carro O tempo todo Lado a lado É assim Não é lado a lado Numa frenagem Aí eles entram em fila indiana de novo Aí na hora de De frear Um coloca do lado do outro Não É o tempo todo É o tempo todo Ou tá lado a lado Aqui na Literalmente lado a lado Ou você tá chegando O outro tá chegando em você Tá pegando o vácuo O carro começa a sair de frente É muito legal Uh Muito massa, cara É isso aí Eu gostei bastante Pô Não errei nada assim O único incidente ali Foi porque eu tive que tirar o pé um pouco Pra fazer a curva Ele veio O cara veio com tudo atrás de mim Deu uma pancada na minha traseira Ahn Mas é isso aí Gostei bastante Quero fazer mais corrida na Nascar Eu acho De oval Vai ser interessante Senhores Se vocês gostaram também Deixa like Comenta Compartilha Vamos fazer uns zerinhos Vamos lá Fazer uns zerinhos Então vocês Vocês já Nossa Achei que tava Achei que tava Travado O microfone aqui Deixa like Comenta Compartilha A gente se vê muito em breve Mais um vídeo Aqui na garagem do truco Falou pessoal Então Isso Falou